No último vídeo eu te mostrei como foi meu voo da Holanda para o Brasil Sim, voo internacional em meio de pandemia, como funciona, tá? No último vídeo aqui do canal, assiste que tá imperdível se você não viu ainda E eu, obviamente, durante todo esse voo precisei usar máscara E a máscara que eu decidi usar foi essa aqui da Adidas Sim, eu comprei em Amsterdã essa máscara do lado certo, do lado contrário E por que eu comprei a máscara Adidas? Só porque é marca? Só porque é Adidas? Óbvio que não, meu amigo, não descoca se acha que eu sou desses Eu compro porque eu vejo utilidade e eu vou te mostrar hoje se eu curti ou não usar essa máscara O que ela promete? Qual o diferencial da máscara Adidas em comparação às outras máscaras que a gente vê por aí Em tempos de pandemia tem que se proteger, tem que usar máscara Então vou te explicar hoje, fazer uma resenha detalhada se vale a pena ou não comprar essa máscara aqui Primeiro ponto interessante sobre a máscara Adidas Todo material é reciclado, ou seja, eles não utilizaram matéria-prima do zero Todo material aqui foi reaproveitado de outros produtos Ponto super positivo, a sustentabilidade do planeta agradece Segundo ponto interessante é que parte do valor que a gente paga na máscara é doado Para uma instituição que está combatendo o coronavírus Outro ponto super positivo que eu achei nessa máscara aqui Ela tem um tecido duplo, como vocês podem ver aqui na parte de dentro Que é pensado para transpiração e respiração Isso quer dizer que além da proteção, a máscara é pensada para a prática de exercício físico Performance, não performance de atleta, mas no sentido de poder fazer exercício e respirar usando máscara Na Holanda eu tive o privilégio de poder não precisar usar máscara no espaço público Lá a infecção estava baixa no período que eu estava, mas aqui no Brasil a realidade é outra Então o uso de máscara é obrigatório em espaço público E por isso usar durante a corrida, por que não usar um produto específico Já que outras marcas não são pensadas para a gente, no momento da prática esportiva Que vai respirar bastante Eu gosto de correr, então imagina, você começa a correr, correr, correr A respiração começa a ficar ofegante E se não tem uma boa sida de ar, fica difícil correr de máscara, fica uma tortura Então, outro ponto aqui que eu analisei Agora vamos para a minha análise, vou explicar para você Estou aqui arregaçando minha máscara Puxa, eu não sei por que estou fazendo isso Agora vamos lá para a minha análise e mostrar realmente o que eu achei positivo ou não com a máscara da Adidas O tecido realmente tem uma boa elasticidade Isso é legal, principalmente na lateral, que ela expande mais Para a gente que tem um rosto assim, que pode ser um pouco mais largo No momento que a gente coloca, não fica apertando Mas puxa minha orelha, vou colocar aqui para vocês Não sei se vai dar para escutar muito bem, já que eu estou usando a máscara Mas a gente tem aqui o nariz Aqui fica puxando um pouco, especialmente quando eu uso durante mais tempo Outra coisa que me incomoda um pouco é aqui no nariz Eu sinto que ele fica puxando Eu sei que tem que puxar aqui a máscara para tampar o queixo Então não dá para deixar aqui tão em cima e puxar mais para cima aqui na ponta do nariz Que seria mais relaxado para mim Se eu tento cobrir aqui o queixo, automaticamente puxa aqui o nariz Então a largura não, a largura é assim né A altura dela não é tão adequada para a minha face, por exemplo O tamanho dela Deixa eu tirar a máscara que ele falasse, vocês não vão me escutar né O tamanho dela é grande Ou seja, é o tamanho que eles consideram adequado para adulto A máscara está limpa tá, então eu posso tocar no meu rosto, não se preocupa Não deixe focar Então tem dois tipos de máscara tá Tem o tamanho pequeno Que eu conversei com um atendente na loja online da Adidas E ele falou, a pequena é para criança A large, large A grande é para adulto Então teoricamente senti um pouco de pressão aqui no meu rosto Se você tinha um rosto maior, pode ser que você também sinta esse incômodo Agora um ponto positivo, que enquanto eu falo usando a máscara Eu não sinto ela deslizar e cair, que acontece muito isso né Principalmente aquelas máscaras descartáveis Então é um ponto positivo, dá para usar tranquilamente por um período de tempo longo E durante o voo, por exemplo, que eu usei assim, quase 10 horas seguidas né Eu só tirava para comer Eu não senti desconforto em nem machucar minha pele Isso é um ponto positivo O que eu gostei muito dessa máscara aqui É o tempo de secagem Nossa, você lavou agora Em pouco tempo ela tá seca Realmente o tempo de secagem dela é impressionante Eu não consigo imaginar o quanto mais rápido ela é Em comparação às outras máscaras de tecido que eu tenho Mas com certeza é duas vezes no mínimo mais rápido para secar E é muito útil né Porque você não precisa comprar várias máscaras para poder usar Outra coisa, o pacote vem com 3 unidades tá Então você paga por 3 Ah, o mais importante Estou falando, falando e não falei do exercício Como eu me sinto quando eu visto ela na hora da prática esportiva Para ser bem sincero Eu não gosto nem um pouco Quem é que gosta de usar máscara prática no exercício? Mas a gente tem que fazer isso aqui no Brasil né Quando eu estou usando ó Repara que ela se adequa bem Essa parte aqui do nariz E eu sinto um conforto na hora da respiração Eu não sinto que fica assim abafado Sabe aquele ar que fica se acumulando aqui E isso é muito legal Eu realmente sinto uma diferença grande Na hora de respirar usando essa máscara Não porque o formato dela deixa o nariz mais afastado do tecido Não, não é isso O lance dela é que realmente o tecido tem uma boa transpiração Então eu consigo estar vestindo Apesar de sentir o tecido próximo do rosto Eu consigo Como eu posso explicar isso? É como se o ar estivesse passando ali Sabe? Então realmente nesse quesito A gente pode dizer que a máscara entrega o que promete Tem uma curvatura assim por dentro Já tirei aqui a etiqueta Mas não é isso que garante a transpiração Realmente o tecido aqui faz diferença E a parte de dentro tem uns furinhos Eu acho que isso é interessante Porque permite essa circulação de ar De uma forma que as outras máscaras de tecido não permitem Eu paguei 15 euros Um pacote com 3 máscaras dela Que tem uma performance boa para a corrida Então eu acho que vale a pena Ter um custo-benefício interessante Se fosse para dar uma nota Como eu sempre gosto de fazer nas avaliações de produtos De 0 a 5 estrelas Eu daria exatamente 4 Porque poderia ser mais confortável no rosto Poderia se adequar melhor Mas mesmo assim Não me causa incômodo Não dói Não machuca a pele Está valendo a pena Vou usar bastante nesse período Para me proteger Espero ter te ajudado E se ficou alguma dúvida Comenta por aqui Me conta se é uma máscara que você está usando aí Que faz diferença Porque realmente Nesse tempo que a gente está vivendo É um grupo de Se cuidar E usar uma máscara que realmente proteja E seja confortável E seja legal para praticar exercício Que a gente tem que se manter saudável Fisicamente e mentalmente Tudo é importantíssimo Te vejo no próximo vídeo Alegria! Fui! Se cuida, hein? Se cuida! Tchau!